Jornal da Manhã. Ana Medeiros. Programa Multicultural. Eu estou aqui com o Evandro Sinóteo, ele é autor do livro Não, Senhor Comuna. Segundo aqui as informações, ele vai falar um pouco mais claro já já. É um guia para desmascarar as falácias esquerdistas. Eu entrei em contato com ele, disse, olha, seria muito bom contribuir com o nosso programa multicultural, que é voltado a muita informação e ele também pode trazer questões sobre economia, até sobre ideologia, entre outras, ligadas aí, não só ao livro, mas também da sabedoria que ele adquiriu ao longo do tempo e continua adquirindo. Evandro, bom dia. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Tudo tranquilo. Seu livro aqui, Não, Senhor Comuna, né? Um guia para desmascarar as falácias esquerdistas. Fala um pouco desse seu livro. Por que você pensou em escrevê-lo? Quais foram as ideias? Bom, Ricardo, eu tive essa ideia há uns três anos. Eu fiz uma série de posts na época do Facebook aqui, meio disprenciosamente, né? E eu pegava uma mentira da esquerda e explicava por que é mentira. Então, por exemplo, uma mentira que a esquerda vive falando, que os socialistas, os comunistas da esquerda vive falando. No capitalismo, os ricos ficam mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. E eu explicava por que isso é mentira no livro, que isso não tinha um fundamento. Que, na verdade, os ricos melhoram de vida, mas pobres também, porque o capitalismo não é um jogo de soma zero, né? O que é um jogo de soma zero? O jogo de soma zero é um jogo que, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Por exemplo, o pôquer é um jogo de soma zero. Se eu jogar pôquer aqui com você e cada um de nós apostarmos 50 reais, o único jeito de eu ganhar os 100 reais é você perder os 50 reais que você apostou. E isso é um jogo de soma zero. O capitalismo não é um jogo de soma zero. O capitalismo é um jogo em que a economia vai se expandindo, na verdade. E quando a economia vai se expandindo, quando o PIB vai se expandindo, mais produtos, mais bens vão sendo produzidos. E isso vai melhorando até o acesso dos mais pobres a eles. Porque quanto mais bens são produzidos, mais os bens vão ficando baratos e mais as classes menos abastadas façam até acesso a eles. Inclusive, eu mostro dados no meu livro, né? Eu mostro dados do Banco Mundial que mostram que a pobreza extrema no mundo caiu de 46% da população do mundo em 1990 para menos de 10% da população mundial nos dias de hoje. Enfim, essa falácia de que a pobreza está aumentando com o capitalismo é uma mentira. É uma mentira que a gente consegue desmascarar não só com a teoria, inclusive com os dados, né? Com esses dados do Banco Mundial que mostram que a pobreza extrema, na verdade, está caindo no mundo com a globalização, por exemplo. Enfim, eu peguei 23 dessas mentiras da esquerda, essa que eu falei é uma delas, e explico no meu livro porque são mentiras. E o livro está indo muito bem. As pessoas estão gostando que eu faço de um jeito bem didático, bem prático. Não é aquele livro arrastado, chato, cansativo. Eu fiz o livro de um jeito que todo mundo achasse interessante ler. Eu tenho muita gente que fala, pô, eu comecei ali e li o seu livro em 3 horas, de cabo a rabo, porque ele é um livro leve e muito informativo, porque ele trata de 23 assuntos em 200 páginas. 23 assuntos bem diferentes. É por aí, então. Então existe essa demonização, você sabe, né? Há uma demonização com relação ao capitalismo, né? Selvagem, que as pessoas passam fome e necessidade, existem os opressores e o pessoal oprimido. É uma conversa toda de esquerda, não é isso? Sim, com certeza. É uma conversa, como eu disse, não tem fundamento nenhum. É uma teoria que eles tentam vender para sensibilizar as pessoas que têm menos conhecimento. E é isso que eu tento fazer com o livro. Eu tento mostrar que isso não tem fundamento algum. Então, o pessoal lê um livrinho lá de 200 páginas, ela sai completamente vacinada contra esses esquerdistas que tentam vender a ideia que o capitalismo está fazendo mal para os pobres. Quando, na verdade, os pobres, os países socialistas, na verdade, têm dois tipos de classe, né? A classe dos amigos do rei, que é aquele 1%, e o resto, 99% da população, é pobre. No capitalismo, não. Tem pobre, tem médio, tem rico, mas o capitalismo não é um sistema de castas, por exemplo, como que você está condenado a ser pobre para o resto da vida. Você pega muitos milionários, muitos bilionários hoje foram pobres na infância. A gente só pode falar de um Silvio Santos aí que foi pobre. Eu cito no livro Jorge Soros, que é um multibilionário hoje, que é até esquerdista e foi contraditoriamente a esquerdista, mas o cara foi balconista, né? Você pega, então, assim, tem muita gente que trabalhou em profissões como empregada e hoje é o cara proprietário, é um grande empresário. Enfim, essa falácia vendida pelo esquerdista não tem fundamento algum. Só para a gente entender, quando você desfaz essas falácias esquerdistas sobre não só economia, mas outras ideias, como essa que você está trazendo, que no capitalismo os ricos é uma falácia, né? Ficam sempre mais ricos e os pobres sempre mais pobres. Quais seriam os pensadores que tentam justamente trazer essas falácias para as pessoas? Você faz ideia? Então, tem muitos pensadores. Eu cito Der Demaclowski no meu livro, mas, enfim, eu acho que é mais corroborado. A gente pode, eu até uso como fundamento, como base teórica, por exemplo, o David von Mises, um economista austríaco. Eu sou muito fã dos economistas da escola austríaca, como Friedrich Hayek também. Enfim, mas mesmo que a gente, eu uso os fundamentos teóricos mais como um alicerce, mas o que a própria imperia, os próprios dados, a própria realidade refuta os esserdiços. Quando você apresenta os dados que no capitalismo as pessoas mais pobres estão melhorando de vida também, por exemplo, você, há 100 anos atrás, a renda per capita média de um brasileiro era na faixa de 700 reais por volta de 1909. Hoje, a renda per capita média de um brasileiro é de mais de 10 mil dólares. Desculpa, eu falei 700 reais, não, 700 dólares. Hoje, você vê na faixa de 10 mil dólares. Ou seja, a gente tem um padrão de vida, hoje, 10 vezes melhor do que o nosso antepassado de 100 anos atrás. Então, a gente pega a base teórica, que explica, porque teoricamente não faz sentido as ideias de serviço. Por exemplo, não existe cálculo econômico no socialismo. E isso o Mises fala, sem o Ludwig von Mises, economista austríaco, sem um sistema de preços livres, sem livre concorrência para preços, para mão de obra, para matérias-primas, para insumos, não tem como você ter uma formação de preços que seja eficiente. E isso era um problema de socialismo. Como que você vai calcular, como que um planejador central, do alto da sua onipotência, ele vai saber quais são os seus preços das mercadorias? Ele tem essa dificuldade, porque não tem comércio, não tem concorrência. É tudo do Estado. Quando é tudo do Estado, não tem concorrência, não tem formação de preços livres. Essa formação de preços livres, ela é baseada na subjetividade. O que é subjetividade? As pessoas valorizam os bens de formas diferentes. Então, o planejador central, ele não tem como saber o que uma pessoa especificamente pensa e deseja. E isso é o que o mercado faz. Muita gente fala, ah, o mercado é opressor, não sei o quê. O que é o mercado, na verdade? Vamos explicar para as pessoas o que é o mercado. O mercado, na verdade, é o conjunto das pessoas da sociedade. O mercado não é uma pessoa onipotente, aquele grande capitalista. Não. O mercado no Brasil, por exemplo, são os 200 milhões de brasileiros. Esses 200 milhões de brasileiros, além de eles serem consumidores, eles também, para ganhar vida, excetuando os que são funcionários públicos, mas os demais, para ganhar vida, eles vão ter que produzir alguma coisa. Eles vão ter que procurar sanar alguma necessidade, alguma vontade do restante da população. Por exemplo, é um cara que tem uma quitanda, ele fala assim, naquele bairro X ali não tem uma quitanda. Eu vou abrir uma quitanda ali que eu vou atender as necessidades das pessoas. E ao atender as necessidades das pessoas, as pessoas voluntariamente vão comprar meus produtos, vão me dar dinheiro e eu vou melhorar de vida. Quer dizer, ele atende uma necessidade das pessoas, ele ajuda as pessoas e as pessoas ajudam indiretamente, ele, ao comprar os bens dele e ele ter a condição de melhorar o padrão de vida dele. Então, isso que o capitalismo faz. Isso é um mercado, na verdade. E isso faz socialistas de esquerda, que tem um planejador central. O planejador central nunca vai enxergar melhor do que 200 milhões de pessoas as oportunidades. É por isso que os países socialistas tinham muito escassez. Porque o planejador central não sabe exatamente o que aquelas pessoas naquela vila desejam. E o pessoal que está vivendo ali aquela realidade, ela tem mais condições de sanar essas necessidades, de ver quais são as reais necessidades mais urgentes das pessoas que estão em torno dele. Sim, sim, é uma empresa que foi multada agora nos Estados Unidos, uma multa bilionária por má gestão, por corrupção, que deu prejuízo para a Petrobras, só para explicar para as pessoas. Ela é uma empresa estatal, mas é uma empresa de capital aberto. O que é uma empresa de capital aberto? Em determinado momento, o governo, que era dono da Petrobras, resolveu vender algumas ações da Petrobras para recabar recursos para investir na empresa. E tem muito investidor da Petrobras que tem essas ações da Petrobras, ou seja, que é dono de um pedacinho da Petrobras, que não aceita isso que foi feito aqui no Brasil com a empresa. Aqui no Brasil, o Estado não protege o acionista minoritário da Petrobras, que foi prejudicado com esses desmandos da Petrobras, que fez cair o preço da ação, que fez a empresa ter prejuízo, pagar menos dividendos. Porque quando a Petrobras tem lucro, os acionistas também lucram os dividendos. Não é só o Estado brasileiro que lucra, os acionistas minoritários também. E tem muitos acionistas, por exemplo, que os Estados Unidos não aceitou isso. E lá eles entraram com uma ação e a Petrobras foi obrigada a indenizar os acionistas norte-americanos. Os acionistas brasileiros não ficaram à saudade. Ou seja, é uma empresa que, graças aos desmandos, trouxe um grande prejuízo. E existe um ditado, o Rockefeller, o John Rockefeller, que é um dos maiores bilionários da história desse planeta. Ele falava que, assim, o melhor negócio do mundo é uma empresa petrolífera bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa petrolífera mal administrada. O que ele quis dizer com isso? Porque o negócio é tão bom, o negócio de petróleo é tão bom, que mesmo uma aula administrada, ele tende a dar lucro. E ainda assim, os caras aqui no Brasil, com essa administração estatal da Petrobras, com esses desmantos que foram feitos, conseguiram ferrar com a empresa. Que agora está tentando começar a se levantar. Enfim, a administração estatal tem isso. Ela não leva em conta o mérito, não leva em conta a eficiência. Por exemplo, se deixasse os acionistas minoritários indicarem o presidente da Petrobras, indicarem as pessoas para os cargos principais da Petrobras, os acionistas minoritários têm interesse em que a empresa dê lucro, que a empresa seja produtiva. Seria interessante. Mas como o Estado, que é o acionista majoritário da Petrobras, que indica qual é o presidente da empresa, o Estado, quem faz essa indicação, faz uma indicação política. Não faz uma indicação técnica. Ou seja, não indica o melhor, a pessoa que tem o melhor perfil administrador. Indica alguém que é conveniente, que é alguém que muitas vezes vai fazer vistas grossas para desmandos. Enfim, esse é o problema das empresas estatais. Evandro, vamos falar mais do seu livro. Como as pessoas podem fazer para adquiri-lo? Saber muitas dessas informações. Fala para a gente. As pessoas acham ele nas principais redes de livrarias do Brasil. Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Livraria Leitura, Livraria Nobel. E também acham nos sites dessas empresas. Principalmente, eu indico o site da Saraiva. Digita lá, não senhor comuna Saraiva. O preço está bem legal lá na Saraiva. O frete tem um preço mais competitivo. Então, assim, com menos de R$ 40, você vai receber o livro na sua casa, já com frete incluído nesse preço. Então, assim, é um livro que você, modéstia à parte, é um livro que você vai, porque quem comprar, quem lê o livro, vai aprender muito, vai aprender muito sobre 23 assuntos diferentes, 23 assuntos muito interessantes. Por exemplo, aquela falácia que muitos esquerdistas falam que não foi o verdadeiro socialismo. Eu explico por que foi o verdadeiro socialismo. Que o capitalismo tira a liberdade das pessoas. É uma outra falácia. Eu explico que, na verdade, o capitalismo não tira a liberdade das pessoas. Sobre lei Rouanet, por exemplo, que beneficia os artistas. Eu explico por que essa lei é fria. Porque ela tira, na verdade, quando o Estado renuncia à receita dos impostos que podiam ir para a saúde e educação em benefícios da classe artística. Então, muita gente fala assim, ah, se é contra a lei Rouanet, se é contra a arte. Balela, eu sou contra que o dinheiro que podia ser gasto e benefício da população vá parar no bolso da classe artística. E eu explico, mostro dados, mostro números. Enfim, o livro é bastante abrangente. São 23 assuntos bem diferentes entre si. E que a pessoa que lê vai ficar fascinada contra essas ideias esquerdistas. Evandro, essa capa aqui do livro com o deus do comunismo, do marxismo, do esquerdismo, do socialismo, o Karl Marx aqui com essa cara de palhaço. Foi você que pensou? Foi, foi uma ideia minha. Foi uma ideia minha, assim. Eu achei, pô, o cara é um palhaço. No mau sentido da coisa. A gente gosta dos palhaços da vida real, aquele de circo. Mas aquele palhaço, naquele outro sentido, aquele sentido mais pejorativo da coisa. Fala, pô, esse cara é um palhaço. Nesse sentido, assim, falei, pô, eu quero botar ele com o nariz de palhaço na capa porque as ideias dele são muito furadas e a aplicação das ideias dele na prática, por mais que as pessoas possam... Ninguém, claro que ninguém aplica as ideias do cara exatamente do jeito que o cara falou. Mas a aplicação das ideias dela, independente de terem sido algum grau de deturpação, claro que ninguém aplica. Se eu tiver uma ideia que alguém for aplicar na prática, ninguém vai fazer exatamente do jeito que eu falei. Mas as ideias dele colocadas em prática, cada um do seu jeito em muitos lugares, de um jeito por Lênin na União Soviética, de outro jeito por Mal na China, de outro jeito por Pompote no Camboja. No Camboja, por exemplo, um quarto da população foi exterminado em três anos de perseguições. Os caras tinham... O Pompote, que era o ditador do Camboja, tinha um princípio de que a vida na cidade era ruim, então levava todas as pessoas para o campo. É uma coisa de louco, assim. As ideias desses ideólogos... O que é o ideólogo? O ideólogo é aquele cara que ele acha que ele é um iluminado, que ele acha que ele tem a solução para a vida de todas as pessoas. E, na verdade, ninguém tem a solução. Ninguém sabe melhor do que eu o que é melhor para a minha vida. Não adianta um ideólogo lá no cima achar que ele sabe melhor do que eu o que é melhor para a minha vida. E o capitalismo, na verdade, é isso que ele faz. O capitalismo, ele dá a oportunidade de cada um vai atrás do seu. Não tem ninguém falando assim, pô, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não, cada um é livre para procurar vencer na vida do jeito que achar melhor. E o socialismo, não. O socialismo é alguém manda, outros obedecem. É bem básico para mim. Qual sistema traz mais liberdade? Logicamente, o capitalismo. Claro que cabe ao Estado ajudar as pessoas temporárias ou permanentemente não tenham condições de manter a sua sobrevivência. O Estado deve ajudar. O Estado está aí para isso. Mas, enfim, tirando essas pessoas que o Estado precisa ajudar, as outras pessoas, elas são livres para ir atrás dos seus próprios objetivos. Muito bem. Evandro, só mais uma pergunta. Para segui-lo em redes sociais, como as pessoas podem fazer? Para saber dessas ideias, para ver o que você tem colocado? Eu chamo Evandro Sinote, né? Evandro Sinotão está no meu Facebook. O pessoal pode me selecionar lá. Tem a página do meu livro também, que chama Não Senhor Comuna. Tem duas páginas. Uma chama Não Senhor Comuna, outra chama Não Senhor Comuna Livro. Uma está com 70 mil curtidos, outra com 20 mil curtidos. O pessoal pode me contatar por lá, pode perguntar, entrar em contato comigo. Eu respondo com todo prazer a galera lá, sim. Vai ser um prazer tirar dúvidas do pessoal. Muito bem, Evandro Sinote. Eu agradeço muito pela sua colaboração. E, se você estiver disponível nos próximos sábados, a gente vai continuar conversando sobre as outras falácias que você mostra no seu livro aí, Não Senhor Comuna. Ah, beleza. Bom dia, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. A gente conversou com a Evandro Sinote.